Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer E eu não esperei Meu Deus, porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Tchau, fui Até o próximo vídeo Daqui a pouco eu vou pra roça Leve e dê um banho com a varinha, valeu? Obrigado, inscreva-se no canal, dá um like Compartilhe o pessoal do Brasil e do mundo Aquele abraço pra vocês